Eu quero um Ceará que pode mais Que ande pra frente como ele sempre faz Que tenha fé e a coragem dessa gente Que não se cansa de lutar e de sonhar É isso aí meu irmão, Leandas Cristino, 12, 12 Eu quero um Ceará que pode mais Que ande pra frente como ele sempre faz Que tenha fé e a coragem dessa gente Que não se cansa de lutar e de sonhar Leandas Cristino é o nome certo Ele é decente, honesto, trabalhador Por isso eu digo e repito é 12, 12 Pra federal não existe outro igual Por isso eu digo e repito é 12, 12 Não existe outro igual pra federal Ele é um homem de palavras, se enxergar Experiente no que faz, tem seu valor Sempre trabalha pensando no nosso povo É em Leandas que eu vou votar de novo Por isso eu digo e repito é 12, 12 Pra federal não existe outro igual Por isso eu digo e repito é 12, 12 Não existe outro igual pra federal Alô Ceará Leandas Cristino é o nome certo Com o apoio do Ciro Gomes É isso aí meu irmãozinho Eu quero um Ceará que pode mais O Ceará decente Eu quero um Ceará que pode mais Que ande pra frente como ele sempre faz Que tem a fé e a coragem dessa gente Que não se cansa de lutar e de sonhar Leandas Cristino é o nome certo Ele é decente, honesto, trabalhador Por isso eu digo e repito é 12, 12 Pra federal não existe outro igual Por isso eu digo e repito é 12, 12 Não existe outro igual pra federal Ele é um homem de palavras, se enxergar Experiente no que faz, tem seu valor Sempre trabalha pensando no nosso povo É em Leandas que eu vou votar de novo Por isso eu digo e repito é 12, 12 Pra federal não existe outro igual Por isso eu digo e repito é 12, 12 Não existe outro igual pra federal Por isso eu digo e repito é 12, 12 Pra federal não existe outro igual Por isso eu digo e repito é 12, 12 Não existe outro igual pra federal É isso aí meu irmãozinho Leandas Cristino, nosso federal 12, 12 Com o apoio do Ciro Gomes O Ciro é um da massa É isso aí meu irmão Vamos pra frente Essa parceria tem história Pra cima Com o apoio do Ciro utilisou Google Tá muito bom Tchau Legenda Adriana Zanotto